Churrascaria E sonhei Eu queria um dia errar minha vida Rei, ó De copa Aprenda ainda não meu No meu espaço é chique, faço um evento Lá no fundo do abalhamento E pra disfarçar Silk screen Silk screen Minha gata é louca por mim Uau, 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 uau Do jeito que eu tô convidado Alguém sabe Que eu sou Um brasileiro, gente final Cantor de rock'n'roll Mas babá sempre vem Depois de mede Depois de mede Depois de bala de dor Mas babá sempre vem Depois de mede Depois de mede E nem fogo Sem rapaz com medo Que eu sou 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 Silk screen Silk screen Minha gata é louca por mim Silk screen Silk screen Minha gata é louca por mim Vai estar fechando o seu Quero, quero Lá no liga Mãe no chão Vem, vem, vem Silk screen Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem